Salve, salve, galerinha do bem! Eu sou o Palhaço Braza e você está no canal GameTV Bra! E no vídeo de hoje vamos continuar aqui o gameplay desse game fofinho, bonitinho, que é o Astronier, né? No episódio passado a gente começou a construir a nossa base aqui, não é isso? E aí eu fiz uma cagada aqui, e aí o que eu fiz? Eu acabei deletando o save Isso aí, eu deletei o save Ainda bem que a gente não fez nada, né? Estava só mostrando aqui o início do jogo, as peças iniciais aqui Então o que eu fiz? Eu comecei um novo jogo do zero e fiz exatamente as coisas que eu tinha feito, né? Que foi o que? Colocar aqui desse lado aqui da base o oxigenador, não é isso? Que veio compactado aqui na pista de pouso Coloquei essa primeira base aqui, essa primeira plataforma, aliás, né? E montei em cima dela a impressora média inicial aqui que vem com o jogo Também compactado ali na pista de pouso Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai, nesse episódio aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai construir os itens básicos pra continuidade da base aqui Tá certo? A gente já tem uma impressora média Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma impressora pequena Vou fazer uma impressora grande E vamos ver o que dá mais pra fazer, né? Certo? A gente vai precisar de alguns recursos iniciais aqui Vamos ver o que eu tenho aqui já Na minha super mochila É... Pra fazer a impressora pequena Vamos ver se a gente consegue fazer já Já dá, ó Tem esse composto aqui Então dá pra fazer ela Então bora fazer ela Ok Eu vou deixar ela separadinha aqui Que a gente vai precisar montar Ah, ela na verdade nem precisa, né? De... De plataforma Então dá pra gente fazer o que? Vamos plugar ela aqui, ó Opa Vamos deixar ela aqui do ladinho E vamos plugar ela aqui já Não dá pra gente ligar ela aqui, ó Nesse cabo Tá? E aí nela Nela a gente consegue construir o que? Ô caramba O que que a gente vai construir nela aqui? A gente vai poder construir o que? É uma armazenagem média Que é bem legal Que vai dar pra gente usar pra guardar itens Uma plataforma média Um assento de veículo Uma impressora média E é isso aí Beleza? E na grande aqui A gente vai conseguir fazer o que? Na grande a gente faz Plataforma grande Câmara de pesquisa Impressora grande Plataforma grande Isso aí Tá? Então a gente tem essa impressora média Impressora pequena A gente consegue Vamos ver se a gente consegue já fazer Impressora grande aqui A gente precisa de composto Tá? Temos composto suficiente aqui? Acho que não, né? Vamos ver se dá É, ainda não dá Precisamos de mais composto Então vamos começar a explorar aqui Vamos ver se eu tenho já Aqueles cabinhos, né? Aqueles tubos de oxigênio Não tenho mais Tenho só um aqui Vamos ver se dá pra gente fazer outro Conjunto de conectores, né? Vamos fazer mais um Pra ficar já no esquema A gente conseguir dar uma explorada Aqui no entorno Tá? Uma outra coisa que vai ser legal A gente construir já de cara Vai ser isso aqui, pessoal Vou dar uma dica boa aqui Esse recipiente Tá? Esse recipiente Precisa de resina Pra que que é usado Esse recipiente? Ele é usado pra Na Na nossa maquinosa aqui Na super máquina de De coletar terreno E coletar recursos E Manusear terreno e tal Apertando o E aqui A gente consegue A gente consegue nivelar com o ALT Quer dizer, com o ALT Aumenta o terreno pra cima E o CTRL nivela o terreno Né? Mas como a gente não tem Esse recipiente aqui A gente não consegue fazer isso ainda Beleza? Vamos fazer isso então Então você vê que a base A base tá zeradinha Eu fiz uns fios aqui já Nessa lateral Como eu tinha feito no episódio passado Né? Mais ou menos pra ter os recursos iniciais Então vamos lá buscar Nesse caminho aqui Que eu vi que tem já algumas coisas Né? Aqui depois tem uma caverninha Acho que inicial Pra gente Caçar já Alguma coisa Não, não é Mas vamos lá Outra coisa que a gente vai fazer Nesse episódio também Vai ser construir o Aquele lance de fazer pesquisa Né? Câmera de pesquisa Esqueci o nome Tá? Aqui eu já dei uma Uma quebrada nas coisas Tem aí os detritos e tal A gente vai atrás então De composto e resina, né? Tem uns caminhos aqui Nessa lateral aqui tem Tem composto Ah, eu já acabei de quebrar O meu bagulho ali E tem um barulho esquisito Vindo daqui Provável é desses detritos Aqui, né? Detrito, detrito Detrito É, aqui é tudo detrito Algumas dessas instalações Às vezes tem Tem peças, né? Como a gente viu no episódio passado Que dá pra gente usar e pegar, né? Beleza Vamos pegar mais uns compostos aqui Tem mais nada aqui Aqui tem alguma coisa? Beleza Ó, pra cá tem, ó Peguei um Tzinho aqui Tá, temos um Dois Três Olha o game, cara É muito bonito esse game, né? Olha o amanhecer, ó Do planeta aqui É muito bonitinho Vamos lá Composto, composto Beleza Aqui é o suficiente já, né? Vou pegar mais um pouquinho só Beleza Vamos voltar lá Aqui tem Aqui é o que eu tava vendo, né? Beleza Vamos voltar lá na base Fazer uma linha reta aqui, ó Ó, isso aqui dá pra gente pesquisar lá Lembra? No episódio anterior A gente consegue usar o F aqui E ganhar uns baitezinhos Vamos lá Ver se a gente consegue construir já A nossa impressora Tem bastante Bastante Composto, né? Agora dá Tá vendo? Impressora grande Então com isso a gente vai ter o que? A gente vai ter Teremos a impressora pequena A impressora média E a impressora grande Vou fazer do lado aqui Beleza? Então enquanto ele imprime aí Vamos ver se a gente consegue Pegar essas resinas Eu vi que tem umas resinas aqui Já na frente Da... Aqui, ó Pra gente construir aquele recipiente Que eu falei pra gente dar uma alinhada Aqui já na... Na base, né? Beleza Aí já temos um E mais Tem um aqui Vamos puxar um cabinho pra cá, né? Porque não tem cabo pra cá Os conectores Tem mais pesquisa aqui, ó Aí pra que que a gente vai usar Esses bytes que a gente tá ganhando, galera? Porque quando você aperta o tab aqui, ó A gente tem exatamente o lugar onde você consegue gastar os bytes, né? Que é pra você descobrir e desbloquear aqui Novas construções, novas tecnologias e tudo mais A gente vai ver isso com calma logo mais Tá? Vamos primeiro construir o objetivo desse episódio Mesmo que vai ser o quê? O básico, né? Ele tá terminando ali a nossa impressora Vamos fazer, então, o... Porque eu tinha falado aqui O recipiente, né? A gente já tem resina suficiente Bora lá fazer o recipiente Ok, fez Ele veio aqui, ó Aí o que a gente faz? A gente abre o E E coloca ele aqui Ixi, não dá pra pôr ainda Então, peraí Vamos tirar isso aqui Tirar esses compostos aqui Isso aqui vai ser legal a gente ter Aquele armazenador, né? Pra gente conseguir colocar essas coisas E aí a gente encaixa ele aonde, galera? Aqui, ó Pode ser em cima dos lados aqui Ele tem três slots, né? Legal Aí o que a gente consegue fazer agora? Se você apertar o CTRL aqui, ó Ah, não Primeiro tem que pegar solo, né? Tá certo Ele fica... Fica um recipientezinho aqui Em cima do coletor, né? De terreno Então, quando a gente coleta Vamos coletar em algum lugar aqui Vamos colocar um... Vamos coletar pra cá, ó Já vai explorando pra esse lado aqui Aqui, ó Aqui, com certeza é uma caverna Olha lá, falei? Ó, ali tem resina, hein? Eu não vou entrar aqui ainda Vamos coletar um pouco de terreno aqui Pra mostrar pra vocês Como é que é o alinhamento do terreno lá Vamos lá E... Já tá com o recipiente lá, né? Veja só Isso aqui vai aumentando ali, né? Aproveitar e pegar esses compostos aqui Opa Pesquisinha aqui Beleza Beleza Você viu que o recipiente ficou cheinho aqui, né? Olha o que vai rolar agora Quer ver? Que bacana A impressora já tá pronta lá Olha que bacana A gente tem aqui na nossa... A nossa base aqui Eu vou usar o quê? O CTRL pra alinhar Então eu vou alinhar tudo com a... De acordo com a... Com a... Com a parte reta aqui, né? Então aperto o CTRL Olha que massa Aqui dá pra gente aumentar a área E manter ela plana, né? Ó, pra essa lateral aqui Então sempre começa pelo lado... Opa, eu furei Ah, não apertei o CTRL Aí, ó Opa, a impressora foi-se embora Ixi, a linha é muito pra cima, né? Aí, agora sim Aí Então ficou uma parte retinha Dá pra gente ter mais... Mais campo aqui pra construções, né? Bacana, né? Legal Então vamos fazer o quê? A gente vai precisar de uma plataforma grande Pra colocar essa impressora, né? Certo? Beleza Então vamos procurar uma... Vamos ver aqui na... O que vai precisar pra... Pra... Pra plataforma grande, né? Resina Resina tinha lá atrás já, né? E tem pra cá também Vamos ver se a gente consegue ir até ali a... Aquela caverninha aqui Que lá tem com certeza resina, né? Que eu vi já Essa caverninha aqui Tem que ir com muito cuidado Porque ele despenca pra baixo às vezes Se vai começando a descer ele despenca Ele escorrega, aliás Vamos ligar nosso coletor aqui É, aqui não é caverna, não É só um buraco mesmo, hein? Ó, mas tem... Tem... Tem mais aí, ó Opa! Mais, mais, mais Mais aqui, mais aqui Mais aqui Opa! Nossa! Mais aqui Mais aqui, mais aqui O que é isso, né? Deixa eu assistir, não Vamos ver Agora eu ver aqui Não, vai precisar Mais um ainda Mais um pouquinho de resina É, vamos lá pra... Pro caminho que eu fiz aqui Porque lá eu tenho certeza que tem Essa parte aqui, ó Reto aqui Ó, tem mais pesquisa aqui Resinhar Pra cá? Aqui, ó Aqui tem... Agora acho que dá, hein? Vamos ver Temos duas já, né? Dois bagulhinhos inteiros Temos aqui Plataforma grande Agora deu Beleza Tá, então nessa plataforma grande A gente vai colocar a impressora grande, né? Então vai ser isso Vai ser uma impressora média A pequenininha aqui E a grande vou pôr do lado E desse lado aqui, ó Aqui atrás eu vou pôr o centro de pesquisa, né? Que a gente vai construir na... Eu acho que é na grande Ou é na pequena Aqui, vamos ver Armazenagem média Plataforma média É não, não é não É lá mesmo Na... Na média Ou na grande mesmo Mas olha como vai demorar essa aqui, ó Aqui a nossa impressorinha aqui Vou deixar ela empacotada ainda Vamos esperar... Imprimir aí Já, já A gente continua Aí, terminou Beleza Vamos ver onde a gente vai pôr ela aqui Vou colocar ela aqui, ó A gente liga o primeiro fio nela Liga o fio nessa na outra E beleza Então vamos lá Beleza Deixa eu dar mais uma alinhadinha aqui, né? Belecinha? Legal Então ligamos essa aqui Essa aqui eu vou puxar pra cá Temos que tirar Temos que tirar isso aqui Puxar ela aqui pra cá Eita Como é? Tem que desplugar, né? Tá Tem que desplugar aqui também Nunca mexa objetos desplugados na tomada Aí aqui Essa aqui eu vou deixar viradinha aqui Aí essa ligamos aqui Ok, essa é a média Ok E essa é a pequena Dá pra ligar aqui já? Dá Dá Ok Tá, então temos Agora aqui vamos descompactar aqui a grande, né? Ok F descompacta Opa Beleza Então temos aqui Impressora grande Impressora média E impressora pequena Então esse vai ser o nosso lado de impressora aqui Ha Beleza Legal Vamos ver o que dá pra gente fazer na grande agora aqui Então a gente pode fazer nela o abrigo Por enquanto só É aqui que provavelmente vão aparecer Começar a aparecer as pesquisas Que a gente desbloquear lá no nosso tab aqui, né? A gente tem 235 bytes ainda Muito pouco Né? Beleza Então o nosso próximo objetivo agora aqui vai ser o que? A câmera de pesquisa, né? A gente precisa de resina e composto Vamos pegar mais resina A gente não tem nada Ah, as resinas aqui, ó Anca Na minha frente aqui Aqui tem mais um pouquinho É do lado da base, né? Mas é muito pouco Ó, aqui, ó Achei Yeah Resinas Muitas Vambora pegar Pegar umas máscadas Né? A gente precisa de bastante Não tem mais não Não tem mais nada Beleza, vamos voltar lá então Ó, ficou até pra fora aqui Ai, ai, ai Vamos detonar esses compostos aqui Cabe ou não? É, é bom que a gente deixa aqui já Já sabe que tá aqui do lado dessa Essa Desse detrito grande aqui Que tem mais coisa pra explorar aqui ainda, hein? E outra coisa que eu vi no caminho aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês É aqui, ó Os compostinhos que eu deixei aqui Aqui, ó Tem mais um carregador de Solar médio, ó E ele está funcionando, tá vendo? Isso aqui pra base é Uma Boa E tem um solar pequeno também funcionando aqui Os dois estão funcionando Esse aqui eu vou levar pra lá já Bora levar pra lá Aí já já eu venho pegar o outro aí Esse aqui dá pra gente pôr em uma plataforma também, né? Vamos deixar ele no chão aqui Tá, vamos ver se a gente consegue construir então a Era na média, né? Olha lá, câmera de pesquisa Agora dá, ó Temos compostos e temos resinas Yeah Então isso vai ser bem útil Pra nós E ela vai precisar de uma plataforma também Enquanto ele imprime aí Vamos buscar o resto lá Era pra cá? Pra cá, né? Vamos buscar aquele solar lá Ah, vamos deixar essas coisas aqui Pra a gente conseguir trazer Ah, todas as As outras resinas que estão lá, né? Vamos deixar aqui no chão isso tudo Vai ficar uma zona por enquanto, mas Quando a gente tiver aquelas estantes lá Construir aquelas estantes vai melhorar Ok Primeir mais um desse só Bora lá buscar então o resto das coisas Tinha um gerador solar, né? É pra cá, né? Aqui não Então aqui tem uns compostos que eu deixei solto aqui Olha lá, o gerador solar pequeno Dá pra gente guardar ele na nossa mochilinha Temos aqui Temos aqui Uns compostinhos que eu deixei aqui E todas as resinas lá que ficaram lá, né? Só Aqui faz Útil, útil Vocês, amiguinhas Resina Ah, com shift ele pega mais rápido Não precisa nem arrastar Ele já... Você clica e ele já vai Ah, tem uma pesquisinha aqui Vou aproveitar que tá pertinho, né? Aí Tá, tem mais uma outra ali, ó Vamos ver o que que é ali Opa, tem outro... Outro lance aqui É eólico, hein? É isso? Converte energia eólica Boa Vamos levar pra lá também Não pode escorregar Porque senão ele solta Ó, aqui tem outra Caramba, mano Puts, muito bom, hein? Vamos fazer uma trilha aqui Pra eu lembrar disso aqui Trilha de... De conectores Opa Muito bom Dá pra gente começar Nossa... Nossa base Com bastante energia eólica Aqui, hein? As duas... As duas estão... Estão... Funcionais Muito bom E são das grandes, né? É, acho que ele vai... Provavelmente ele vai na plataforma grande, né? Beleza Outra pesquisinha aqui Muito bem Tá, vamos deixar aqui Será que já imprimiu Na nossa central de pesquisa ali? Tá, você fica aqui, Fia Esse aqui é o nosso... Energia solar Essa aqui... É, vai precisar de base também Ela, né? De... De plataforma Tá Então, câmera de pesquisa pronta Ela foi feita na média Então, acho que eu consigo Por uma plataforma média Ah, plataforma grande Eu acho que com uma plataforma média Eu consigo fazer ela, hein? Resina A outra vai o quê? Resina também É, as duas vão resina Plataforma média E aí, é a plataforma média Ou é a... Acho que é a média mesmo que vai, né? Vamos fazer essa aqui, vai E aqui eu vou mandar imprimir já outra plataforma Uma plataforma grande aqui já Pra botar nossos... Bangolinhos eólicos Vamos pra lá buscar o... Aquela outra... Outra turbina eólica lá Só que é muito útil, né? É pra cá? É, né? Onde era? Aqui Yeah Conseguimos pegar essa aqui Por em cima aqui? Conseguimos também Essa nós leva Bora Tá Vamos buscar aquela última que falta lá do outro lado Olha lá Tá lá bonitinho Essa aqui é aquela que não precisa de... O resto é tudo detrito aqui, né? Detrito, detrito Detrito, detrito e detrito Essa aqui tá útil ainda Essa dá pra encaixar aqui Também dá Ô, com isso temos duas, né? Olha lá Turbinólica pequena e turbinólica pequena Que maravilha, hein? Vamos ter energia bacana pra base, hein? Mútil me agrada isso Vamos fazer um caminho reto aqui também Já pra começar a melhorar esses fios aqui também Esses cabos Beleza Terminou de imprimir? Vamos ver o que temos Yeah Beleza Então temos o que aqui? Plataforma grande Essa aqui a gente vai colocar o nosso centro de pesquisa, né? Então beleza Vou colocar ela desse lado aqui, galera Nosso centro de pesquisa aqui, então Pode ser aqui atrás? Não, ali atrás eu vou deixar as energias, né? Melhor Como a gente vai usar bastante esse Vou deixar essa aqui aqui primeiro Tá Uhul Ok Vamos rodar ela aqui pra conseguir ter a tomadinha belezinha nela Opa, não é isso que eu queria? Vamos rodar aqui Opa Aqui tá bom Beleza Ligar na energia aqui Ok E aí a gente vai pegar lá o Cadê você? Tá aqui, fia A câmera de pesquisa, né? Tô falando centro de pesquisa Câmera de pesquisa Câmera de pesquisa E descompactemos ela aqui Ok Então nesse bichinho aqui, galera A gente vai usar pra Fazer análise de De objetos pedras e minerais grandes, né? E eles vão dando bites conforme eles vão Esse lancezinho aqui vai rodando e tudo mais Então isso aí Pra fechar esse episódio O que vamos fazer? Vamos pegar essa outra plataforma aqui E é onde a gente vai botar nossos lancezinhos eólicos, né? Temos resina aqui? Ainda não Tudo orgânico aqui, né? Bando de orgânico Vamos descompactar então Essa outra plataforma aqui Que aqui eu vou começar a fazer então Nosso centrozinho de energia Essa aqui cabe, acho que as duas pequenas, né? De repente, vamos ver É isso? Acho que é Acho que sim, hein? Se eu tiver errado, alguém me fala aí nos comentários Olha lá, tá gerando energia? Cadê o lancezinho de energia aqui? Tá gerando energia Muito me agrada Agora o outro vai precisar da grande, né? Vamos colocar a grande, então Vamos fazer mais uma grande pra fechar, então É... Aqui Plataforma grande Temos resina, perfeito Beleza Conseguimos fazer também a... Já o... A armazenagem? Não Não temos mais resina Essa vai ficar pra outro episódio, galera Beleza? Então só terminar aqui, ó Esse aqui Cabe ali? Não, né? Também não cabe aqui Ele cabe aqui, acho Esse, hein? Esse solar aqui Cabe aqui? Não Ele precisa de dois slots, né? Bom, esse aqui a gente dá um fim pra ele depois Então aqui temos nossa Câmara de pesquisa Item básico Temos as três impressoras funcionando aqui já Impressora pequena Impressora É... Média E impressora grande O que eu vou fazer aqui pra guardar esses lixos por enquanto? Esses lixos não Esses orgânicos aqui Vou fazer um buraquinho aqui, ó Ó, ficou meio grande Mas tudo bem Vamos jogar eles aqui, então Enquanto não tem... Enquanto não tem aquele armazenador Tá, aqui só tá pronto já Não deixa aqui só pra ficar bagunçado lá, né? Tá tudo orgânico Porque aqui tem algumas células de... De energia que usam isso, né? Uns geradores, aliás Que usam orgânico como parte de energia Se me engano aqui, ó Só pra um lugar que ele carrega, não é isso? Não, só do gerador Tá Vamos colocar, então, essa plataforma Desse lado Que vai ser o nosso lado de gerações de energia aqui Aí eu vou descompactar ela aqui, ó Tá bom aqui? Vai ficar... Tá muito uma pertinho uma da outra Depois a gente dá uma organizada, né? Ok E aí, energia Tá E aí, vamos pegar lá as duas, né? Que tão aqui Bonitonas Pra gente colocar lá Essas duas aqui Opa Cadê? Cabe as duas? Putz, vai caber as duas, hein? Olha lá, você viu que quando não tá ventando Que massa Ela fica paradinha, né? Não gera energia aí Mas quando começa a ventar Elas ficam já movimentando E já vai gerando energia pra base Então vamos lá Colocar essa outra aqui Beleza Legal Então fechou, galera Então temos, então As duas turbinas eólicas pequenininhas aqui As duas turbinas eólicas grandes aqui, né? A nossa impressora grande Né? A nossa câmara de pesquisa A nossa impressora média E a nossa impressora pequena Beleza? Então acho que isso encerra esse episódio de Itens básicos, né? Construções básicas aqui no Astronir Espero que vocês tenham curtido aí Deixa um joinha Se você curtiu o vídeo Compartilhe com os amiguinhos Que é muito bacaninha Muito bonitinha esse jogo E... Se inscreve no canal aí também Pra acompanhar essa e outras séries aqui no GameTV Bra Beleza? Uhul! Fui! Obrigado! Valeu! Valeu!